Olá meninos, estamos aqui de volta, né? Hoje trouxemos a aula do sétimo ano, né? Pois já foi trabalhado com vocês durante a semana, né? Que é a média, moda e mediana, tá bom? Vamos lá relembrar a aula. Então, olha lá, aqui no primeiro slide trouxemos a aplicação no cotidiano, né? Aqui a gente tem um gráfico do caso de Covid, tá bom? Então, olha lá, dia 25 de abril, né? Aí ela foi aumentando, olha lá, 30 de maio, 4 de julho, 8 de agosto e 12 de setembro. Aí ela baixou, certo? Aí depois temos também outro gráfico, né? Qual vacina para coronavírus você preferia tomar, né? Se houver várias vacinas disponíveis, sendo fabricadas por diferentes países, qual você poderia tomar? Então, qual que você gostaria, né? Foi uma pesquisa feita do dia 17 ao 19 de agosto. Então, ali a gente tem 26% dos Estados Unidos, 20% da Europa, 8% da China, 7% da Rússia e 39% não souberam responder, certo? Para a gente descobrir a média aritmética de um conjunto de dados numérico, obtém-se somando os valores de todos os dados e dividindo a soma pelo número de dados. Então, olha lá, a gente tem 3 pessoas. Então, a gente vai juntar as 3 pessoas e dividir por ela mesmo, 3 por 3. Então, olha lá, determine a média de idade do seu grupo de estudo no qual você e seus colegas têm. Então, a idade dos coleguinhas ali, ó, é 11, 12, 14 e 11. Então, nós vamos, para descobrir a média, a gente vai somar essa idade. Olha lá, 11 mais 12 mais 14 mais 11 deu 48, certo? E a gente vai dividir 48 por 4. A gente não utilizou 4 idade, então vamos dividir por 4. Então, 48 dividido por 4 é igual a 12, certo? A moda, ela é um conjunto de dados que pode ser definida com o valor que ocorre com mais frequência dentro desse conjunto. Então, olha lá, temos ali um grupo de pessoas, né? O tamanho, né? O tamanho, né? Das pessoas, então a gente pegou ali as pessoas que têm o mesmo tamanho. Olha lá, professor, o exemplo. Olha aqui, mais um exemplo, né? Para calcular a moda referente às alturas dos jogadores do certo time de futebol. Então, aqui, nós pegamos aquela que aparece mais, né? O primeiro, 1,66, 1,52, 1,60, perdão. Aí vem 1,66, 1,68, 1,69, repetiu aqui de novo, 1,66, 1,66, 1,64, 1,48, 1,61, repetindo novamente, 1,66, terminando com 1,62. Então, como que apareceu mais aqui, foi 1,66, então nós temos aqui a moda. A altura, né? A moda é a altura que mais apareceu, portanto, a moda aqui é 1,66 metros. 1,66 metros, né? Mediana. Se o conjunto de informações for numérico e estiver organizada em ordem crescente ou decrescente, a sua mediana será o número que ocupa a posição central da lista. Olha o exemplo. Marcos obteve as seguintes notas no primeiro semestre. 4, 5, 7, 4 e 7. Então, nós vamos determinar a mediana na ordem crescente, 4, 4, 5, 7 e 7. A mediana é 5, ela está aqui no meio. Usou a ordem crescente, aqui está no meio, é 5. Então, a mediana é 5. Então, essa aula já foi passada para vocês durante a semana. Qualquer dúvida, pode chamar o professor da sala, tutor ou até mesmo o nosso do AI, tá bom? É isso aí, pessoal. Estamos à disposição para qualquer dúvida de vocês. Até a próxima aula. Até a próxima.